Para, não, 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 aqui, para o Whindersson, para, coisa chata, tá pirando, ai gente, olha, eu não vou ficar, parou pra mim, ei, parou pra mim, eu não vou ficar aqui não, tô me coçando toda isso daqui, tá me coçando mais uma calcinha. Não, não, sassá, daqui a pouco o doutor, a gente não pode passar aqui e ver a gente deitado aqui, shi, a gente, palhaçada, né, porra da minha já deu isso aqui, ah, cansei de me fazer de morta. Ah, para de palhaçada você, tá, porque morta aqui já abaixa o pênis do doutor Gil, porque aquilo ali não levanta, ó, desde a copa de 94. Vocês dois, ó, só mais dois minutinhos, vai, não, ele é pra palhaçar aqui, vai mandar a gente trabalhar de novo, gente, não. Eu lá vou trabalhar, nossa, mas ele é parecer que eu me faço de morta na hora, bicha, que eu arrumo uma quesila, e me arrem uma pressão, e não vou, não vou trabalhar, não quero trabalhar pra mim, acabou, não vou trabalhar. Tá certa, eu já meto logo um problema na taqueia, né, ai, doutor Gil, que dor na minha taqueia, tá doendo muito. Não posso trabalhar, tá falando assim. Ignorante, ser ignorante, traqueia é ignorante. Claro que é. Ah, é? Ignorante é você. Isso daqui tá sério, meu querido. Olha aqui, é traqueia, doendo, buço e baço. Esqueceu a buça. Claro que tá. Por favor, Marisinha, fala besteira. Eu, isso daí, sabe o que que é? É que lá no ponto final do 474, que tu vai, tu come aquele cachorro quente, aí, ó, tá, tua barriga. Ah, não, Marisinha não abana. Ah, acredito. Pô, ele foi falar aqui só, aqui um negócio. Ah, não acredito. Sacanagem, engole o fósforo, nossa mãe. Mas adivinhou, hein, Sassá, tá o que, fazendo curso de enfermagem, é? Amor, sou concursada, amor. Eu sei. Tá bom, amor, não sou de, eu sou, é ruim, amor. É isso. Ele tá se especializando, né? Tô, tô me especializando mesmo, gente que não presta. Ah, sai fora, Sassá. Aqui, fala sério. Gente, na boa. Ih, já deu minha hora. Acabou meu expediente, sai fora. Acabou? Então, vamos embora. Chegou a hora. O que? A hora do plantão. Amor, não sou médica, mas só segura o plantão, amor, que eu não tô de bobeira, amor. Bobeira? Vai. Não, aqui é o hospital, a gente tem que trazer uma temática. O que? É ambulância. Piru, piru, piru. Chegou a hora do plantão. Eu adoro, eu adoro esse momento, sabe? Vai. Vamos lá, o que que foi de hoje de babado que aconteceu? Eu tenho, eu tenho. Conta. Vocês não viram que deu entrada que um gato já tá no hospital, ele era assim, tipo, alto, sabe, cara de mau, moreno, aquela cara de meio sujinho, sabe, boa? Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi. Não é aquele, não é aquele que anda, é torrado, tofum, 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 torrado? Eu vi. Não é? Eu vi um delícia, ele entrou, eu vi que tava mancando. Ele mesmo. E aí? Você viram? Ele tava, você não souber o que que ele teve, não? O que que ele teve? Estão por fora. O que? Não foi meu problema de saqueia, não, querida. Foi um problema muito mais grave. O que que foi? Mas tu faz o suspense, meu depósito. Tá fazendo o que? Ele chegou e eu fiquei de olho nele, né? Quando souber, eu falei assim, vou acompanhar. Ele foi direto lá pra sala do doutor Renê. Doutor Renê, que não é bobo nem nada, já tratou de arrear as calças dele. Meu Deus, por que que tu não me chamou, bicha? Olha aqui, Sassá. Se a oportunidade foi minha, foi porque Deus me deu. Entendeu? Eu trabalho há anos aqui nesse hospital e só vejo o Matusalém. Quando eu tenho uma oportunidade dessa, querido, é dia de luta, dia de glória. E foi meu dia de glória, dá licença. Ah, tá bom. Conta logo o que que aconteceu. Aí abaixou a calça aí. E aí o doutor Renê examinou, né? Ele pegou, levantou, jogou pra cá. Aí pegou daqui, jogou pra cá, levantou, olhou embaixo. E aí? Até que chegou uma hora e ele ia ser um troço. O que? Meu Deus, era pelo? Não, tinha muito pelo, mas esse não era o problema. Mas qual era o troço? Eu não falei, garota, que ele andava torrado, tofum, tofum, torrado. Falou? Então, de repente o doutor Renê achou um negócio ali que parecia um pedaço de um cabo de vassoura. Não! Meu Deus, ele botou o cabo de vassoura no... Eu acho que foi. Não, você tá brincando. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Não é brincadeira. Me deu aqui, me deu problema. Meu Deus, eu tô ainda aí. Eu tô falando sério. Onde você vai, maluca? Não acabou aqui, fofoca. Não tem monte de fofoca, volta aqui. Gente, pelo amor de Deus, que você só me colocou um negócio... Eu sou faxineira, essa é minha especialidade, né? Não, não vou dar mole. Eu já vivi situações que foram absurdas. Mas eles já trabalharam com corte-frute. Quê? Corte-frute. Como assim? É negócio de cenoura, negócio de pepino, negócio de berinjela. Nunca ouviu. Porra, Sassá. Amor, eu posso te... Eu já ouvi falar. Sassá, passa com isso. Eu faço feira. E depois eu espero que você tenha levado pepino pra casa e não tenha largado lá pra outro vir meter a mão. Só não cortei a rodela. Porra, então eu não como mais pepino nessa porra. A gente dissolve, sabe? Que sacanagem. Dissolve lá dentro, é biodegradável, é orgânico. Que louco, cara. Pelo amor de Deus. Sassá, vou te falar, viu? Vamos, gente, começar. Vamos. Que isso? Não, não. Não, eu quero... Ô, Sérgio. Hã? Que que tu tá fazendo aqui? Como é que cê sabe que a gente... É... Mamãe Sérgio aí de baixo. Mamãe vem cá. A mamãe, a minha mãe bate tudo pra mim, sabe? Ela contou pra mim que tinha esse negócio da fofoca e eu... E é, não. Falei, é, não. Fofocar. Ah, Sérgio, que bom. Então vamos aproveitar que é você que tá aqui então hoje, ó. E conta uma fofoca boa daquela. Isso. Abre seu baú pra gente, Sérgio. Vai, vai. Não, calma aí. Não tem negócio de vinheta? Que a mamãe... Tem vinheta, não tem? Tem vinheta. Então vamos fazer. Se tem, vamos fazer mesmo. Já chegou mandando, né? O nosso negócio, mas tudo bem. Nananã, 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 nananã. O que é, mamãe? Ah, não é assim que saca faz, né? É pirulho. Pirulho, pirulho. Ai, eu prefiro. Olha, eu tive um namorado que, nossa, tinha um pirulhinho lindo lá. Tá bom, agora vamos lá. Abre o seu baú pra gente, vai lá. Vamos abrir, vamos abrir. Vai. Não, 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 não. Pega aqui agora, vai. Não, não, não. Vai aqui. Ô, Sérgio, Sérgio, Sérgio. Não é desse baú que a gente tá falando não, pelo amor de Deus. Não, mas Deus me livre, um baú empoeirado desse. E é ruim de ser empoeirado, que hoje de manhã eu tava com... Tinha seis meses que tem negócio de pandemia, eu parei de fazer tudo, até depilação. Aí eu fiquei, tava muito cabeçuda, sabe? Aí tava na calcinha, já ficava um volumão. Aí eu tirei tudo, tá. Tá bom. Vamos pra gente tirar os detalhes, né, Sérgio? Vamos lá. Fofoca, fofoca, vai. Fofoca. Teve uma menina que uma vez chegou, era década de 70. Ela chegou no hospital e ela tava com a garganta, esse queixão de garganta. E aí o médico falou, passou xarope, nada. Nada, nada, adiantava. Ah, casuta, mas eu vou te falar, hoje também eu acordei com esse incômodo, sabe assim? Um negocinho arranhando aqui na minha garganta, sabe? Eu não sei o que que é, mas é gostosinho, tem gostinho de morango. Tá bom, mas a menina tava resfriada? Essa daí do... Não, não tinha nada, não. A gente tentou fazer... Aí o doutor Agildo pegou e botou um trabucão da lanterna, aquelas lanternas de médico, que eu já fiz até de consolo. E aí ele foi e botou na garganta... Era caroço de mamão. Não, por uma vez, gente. Eu tava sentindo tão preso, comi tanto mamão, tanto mamã, que prendeu um caroço aqui, ficou três dias. E eu falei, que é, que é, que é, que é. Quando eu fui lá, tive que enfiar o dedão na goela abaixo pra tirar o caroço, acredita? Que delícia, hein? Nossa, adoro o dedão na goela. Aí o doutor Agildo, a fofoca. Sanchante, mamãe. Chegou e deu uma tapa nela, olha assim, né? Que isso? Que isso que sai o dedo de você, ô Marisinha? Meu Deus! Que isso? Nossa, cheguei a arrepiar. Foi exatamente isso que aconteceu com a menina. Eu dei uma porrada assim, veio um tufo de chumaça, assim, de pelo. Isso é cabelo? É cabelo. Isso é cabelo... Cabelo de onde? Cabelo de quem? Marisinha. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso daí é pelo do espanador novo. Menina, esse espanador novo que comprava pro hospital solta pelo de rio. Isso aí não tá com a menor cara de espanador, não, Marisinha. Pelo amor de Deus, cozinho, eu tô te falando. Porra, é papo rento, é papo fino. Não tô, eu queria até ter culpa no cartório, mas eu não tenho. Eu tô na seca, tô falando sério. Nossa amor... Ô Marisa, desculpa aqui. Hoje de manhã eu falei que tá... depilei. E aí eu... Como é que é a tua escova de dente, hein? Minha? Aquela verde com... É, uma verdinha que tem um bichinho. Com uma bolinha rosa lá na... Uma bolinha verdinho com bichinho com uma bolinha rosa. Você tá perguntando... Ué, Cedela, mas por que tá perguntando isso? Não, porque depois que eu depilei, eu gosto de barbeiro, frequento barbeiro. E aí ele... O barbeiro sempre que me depila, ele passa a escova, né? Pra tirar o excesso. Não, só depilo no barbeiro. E aí ele... Eu peguei a escovinha e fui... Não. Fui passando. Eu não tô bem não. Não, não vomita não, que isso é material precioso. Eu não tô boa não, gente. Não, calma. Mas eu... Pega um balde, pega um balde. Ô Cedra, tu só me explica um negócio aqui. Tu pegou a minha escova e passou na tua... Na... Na Luciana. Aqui, ó. Vomita aqui, vai. Segura a cabeça dela. Segura a cabeça dela pra não coisar. Marisinha, calma. Pensa em outra coisa, pensa em outra coisa. Mas calma, Marisinha. Mas tava limpinha. Não, não pensa no pelo, não pensa no pelo. Marisinha, usa um sabonete de glicerina. Ô Célia, que coisa nojenta. Nojento nada. Eu tava com creminho de morão com champanhe. Ô Marisa, vem cá, tá? Nossa, ela não entende que isso daqui... Tanta gente já brigou pra mostrar a boca. Já pode? Ei, Branca. Aê! Ô Célia, tô de novo aí, cara? Porra, te manca, Célia? Isso aí é o lugar do Sassá? Ah, me deixa. Ele é o fofoqueiro oficial aqui do hospital? É, é. Ai, que bobeira. Ih, bobeira. Eu penso que quando o Sassá veio com a farinha, já voltava com as filas todas. Ih, ô Deus do céu. Ih, já fui muito assanhada igual a ele, sabia? Ih, já fui. Ah, tá. Tu já foi assanhada, ô Célia. Continua, né? Porque eu esqueci que semana passada tu pegou minha escova de dente e... Não esqueci, não. Porra, comprei até outra escova. É, comprou, mas não usou, né? Porque eu tô sentindo bafo de onça daqui. Ô, querida, eu só pedi um pouquinho de respeito. Porque isso é doença. Eu tenho problemas de estômago. Vamos, gente. Vamos começar, então, o plantão. Vamos começar. Vamos lá, ó. Vai começar. O plantão da fofoca. Vai lá. Ah, não é esse, Marizinha. É o outro, é do peru. Ah, do peru é com a Célia. Ah, do peru é com a Célia. Ah, eu vou do peru, pô. Vai lá. Peru, peru, peru. Aê, eu gosto do peru, eu gosto do peru. Aí eu logo sorrio mesmo, sabia? Célia é demais. Vai lá, vai lá. Hoje foi animadíssimo o plantão aqui, hein? Só que foi pra tudo, né? Porque pra mim foi a mesma coisa. Passa pano, passa escovão, passa rodo. Ah, falando em rodo, nossa. Ih, quem passa rodo sou eu, sabia? Eu peguei, durante a minha vida de enfermagem, eu peguei acho que foram 72 médicos. Cardiologistas, próctolog... Eu adorava os próctologistas. Ai, eu sou. Que eles já iam com o dedo e não acertiam os pacacê. Ah, tá fede. Ô, Célia, mas semana passada você contou pra gente uma fofoca super legal aqui daquele negócio da menina que tinha um negócio no... Ah, no pelo. Ah, me lembra aí. Ah, não, não. Calma, calma, calma. Não tem nada pra liberar pra gente aí, não? Ah, não. Eu até tenho uma coisa aí, não vou falar não que... Ah, mas libera sim. Mas libera, mas libera geral. Eu queria saber assim, ô, Célia, eu tenho uma curiosidade... Qual foi o caso assim mais estranho que tu já viveu aqui no hospital? Ai, boa, boa. E aí? Não, eu vou falar não. Eu não vou falar não porque... Ah, Célia. Não, é pesado, é pesado. Aí vão falar que eu só falo putaria, não. Ah, não, não, não. Agora eu tô curiosa. Fala, vai. Não, não, não vou falar. É tipo, pesado o quê? É pesado o quê, assim? É tipo, de sexo? Não, eu não quero falar não. É aquele negócio de sexo, gosta de apanhar, gosta de bater, gosta de se queimar com... Não, não, é pior, é pior. É Gode Schauer. Ah, é Gode Schauer. Quer fazer? Eu acho bom Gode Schauer, sabia? É isso? O quê? Eu não gosto não. Eu tinha um namoradinho. Nossa, mãe. Ai, que molecão. Lândio. Nossa. Olha, era todo dia eu falar. Vem lá. Aquela chuva, olha que delícia. Ai, Célia, pelo amor de Deus. Mas é pior, é pior. É pior que isso. Célia, eu tô ficando curiosa, tô ficando muito curiosa. Vai, fala, vai. Eu vou falar então porque a internet pode tudo ver. Vai lá. Fala, vai lá. Calma, vou falar. Uma vez chegou um senhor. pra consulta com o doutor Agildo. E aí, né, ele tá falando um negócio de... Ah, não. Não sei se eu vou falar não que é ruim. Não, não, não fala, não fala. Fala. Fale aí, eu já tô perdendo até a vontade já. É. Ó, Marisa. Poxa. Mamãe, calma. Eu vou falar. Sai dessa cadeira. Porra, mãe dela, safada de fundo. Safada. Tá uma velha safada. Aí ela... O homem foi, tava lá na consulta com o doutor Agildo, né. Falando um negócio. Aí o doutor Agildo falou com ele. Não. E ele não queria falar. Ah. Aí ele falou. Olha, vou contar. É... Eu só faço amor... Ele... Antes disso, agora que eu me lembrei. Ah. Que antes disso ele tinha vindo pra tratar uma hemorroida. Ah. Que já tava lá com aquele olhinho de sogra. Já... Coisando. E aí... Tanto que no dia ele não ficou sentado. O doutor Agildo falou. Pode sentar. Ele falou. Não, não posso. Devia doer. Tá doendo. Aí ele virou e falou assim. Aí o doutor Agildo perguntou. E aí é só mulher. Ele falou. Esse é o meu problema. Eu faço sexo com a mulher. Com a mulher. 25 anos. Calma, pera. Com a esposa dele, é isso? Com a esposa. Só com a esposa. Esse que era o problema, né? Tu tá... Tu não tá acompanhando a história? Eu não fui clara? Tá bem difícil de acompanhar, na verdade. Mas tudo bem. Pera aí, deixa eu te entender. Ah. Eu não entendi. Me explica. Gente, ele faz sexo só com a mulher. Hã? 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 Ai, você me joia. Eu tenho um pouquinho de meditinho da sua mãe. Eu tenho um pouquinho de meditinho da sua mãe. Ela faz de papo que eu não tô aqui pra ficar limpando um bislinga. Ela tá fazendo gol de sal em mim? Essa put***. Ela tá certa. Aqui. Fala que ela não seria aqui. Deixa eu te falar um negócio, ô Célia. Mas aí. Tá bom, vamos lá. Recapitulando. O homem tava camorrólida, aí o doutor Agildo... Aí ele faz amor só com a mulher dele. E o doutor Agildo fez o quê? Encaminhou ele pra psiquiatria, né? Que isso. Ó, minha mesma mulher? Olha que... Eu dei em cima dele e ele não topou. Não é normal não cozinhar? Não, não é. Cada coisa cabeluda. Eu sou normal, Sérgio. Eu dei mole pra ele. Eu espreguei esse mamilo, que é o mamilo que eu tenho mais duro. Eu fiz aqui, nada. Ele não tocou. Nada. É cada coisa cabeluda que a gente vê aqui no hospital. É muita coisa cabeluda. É muita coisa cabeluda, gente. Também tem cabeludo, tem carequinha. Tem uma que é só uma napa de pelo. Que é... Ah, mamãe, para! Você sabe que eu sou bi. Você sabe que pra mim tá tudo vale, tudo vale. Entende? Mamãe é careta pra cacete. Olha, coisinha, eu só te dou um conselho, hein? Tu toma bem cuidado com a minha escova, porque eu fui demônio com a minha escova lá, ó. Tô meio da tarrapeça. Não, a minha escova tem um lugar secreto, tá tudo certo. Desculpa, mas você falou um negócio de secreto? Que eu peguei um negócio pra pentear mesmo. E era uma escova... Ela é azul com lista rosa e verde? Ah, não, Sérgio. Era? Ah, não. Era? Ah, muito legal. Não, não vomita, não. Você escovou... Olha! Não, calma aí. Eu só queria fazer... Eu não tô passando... Célia! É isso aí, né? É aquela história que é a vingança, Célia. Ela vem a cavalo. Foi falar do meu bafo de onça? Eu sou muito mais o bafo de onça do que o perfume da aranha. Sacanagem. Só tenho isso pra dizer. Não, é sacanagem que eu tinha só penteada pro lado. Não foi nada, nada. Mas isso não se faz, Célia. Porra, tu pega uma escova e penteia? Tem que escovar com a escova de dente dos outros? Qual o problema, meu Deus? É limpa. Eu uso rolom. O Célia, onde tava esse rolom? Na minha imagina. Ah, não... Esse rolom é de quem, Célia? Era do paciente que eu pedi emprestado. Ele me emprestou, depois... Botei aqui, guardadinho. Ele não vai nem sentir, boba. E o cheiro do desodorante disfarça. Célia, se eu futucar aí, eu duvido se eu não acha coisa aí dentro. Uma garrafa térmica, uma cafeteira que seja. Eu sempre trago café aqui dentro, que fica quentinho. Pelo amor de Deus, Célia. Pelo amor de Deus, vou tomar café frio? Ah, não. Gente, a permanência tá vazia. Bora, vamos, vamos. Ah, não, bicho. Vai. Ah, eu gosto desse momento. Vamos começar, hein? O plantão da fofoca. Vamos lá. Vai. Vai, Solange, a vinheta, bicho. Eu que faço vinheta? Porra. Ai, gente, acho que eu não sei pra ele. Ah, parece que tem careta. A gente tá no hospital. Não, 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 não. William Bonner, por favor, né? Como é que faz a vinheta? Aqui é o hospital. É o motivo de... Piro, piro, piro. Ai, você gosta de um piro na boca, né? Eu não posso falar. Quem não gosta, né? Pera que tu não pode mais. E por quê? Porque o Tião já não colocaram na tua boca, a gente sabe... O Tião diz que ele coloca assim. Ah, tá. Se tá duro, se tá mole, não interessa. Mas que ele coloca, ele coloca. Pra machucar chicletinho não adianta de nada, amor. Vai, gente, vai. Foca na fofoca, vai. Vamos, vamos fofoca. Vai lá. Hoje teve um homem aqui falando não sei o que de gás, é... Falou que tá... Ah, não, tô passando mal, não sei o que, tô infartando, bicho. E aí, ele tá me vendo? Tava mesmo infartando? Nada. Era gás. Isso é problema de gás e peso. Ih, eu passo por isso de 10. É por isso que eu não sofro. Ih, eu falto tudo. Porra, a gente acabou de sentir, né? Ah, tá falando num assunto... Não, não reclama, não reclama com ela, porque é bom soltar, tá? É bom soltar porque a gente tá aprendendo as coisas, e aí é ruim, vai dar aquelas coisas ruins, né? Tem que soltar tudo. Em cima, embaixo, tem que soltar tudo. Eu também acho. Aí também tem aquelas pessoas, né? Ou as pessoas que inventam doença que não existe, entendeu? Pra estar todo dia aqui no hospital e não tem nada. Essa que é a verdade. É, essa que é chamar hipocondria. Hipocondria. Aí eu vou pedir a você só um pouquinho de respeito, porque eu fui gentil contigo. Tu não precisa me chamar de hipocondria. E eu? Sim, ignorante. Ai, mas você tá burra hoje. Nossa. Burra e porca, né? É porque eu diria que tem mania de doença. Será que eu tô doente? Ah, é mania de doença. Ah, desculpa, coisinha. Eu entendi tudo errado. Então isso aí parece até a dona Neide, né? Tá todo dia aqui no hospital, inventando um negócio. Tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo. Tá lá, ó. Vendendo saúde. Mas essa aí só vem fazer fofoquinha aqui. Ela gosta só de focar aqui no hospital. Ah, e vocês não, né? Falando nisso, não. Vamos lá, gente. Vai, fofoca. Vamos lá, tem mais fofoca. Ah, tinha uma bicha, uma menina que chegou aí e falou assim, ah, estourou minha bolsa. Ah, mas isso aí aconteceu comigo outro dia, né? Ah. Porra, comprei bolsa na promoção a cada 3 por 15. Ah. Porra, quando eu botei o pé dentro do BRT minha bolsa estourou. Você ignorou. Garota, mas foi chave para um lado, foi absorvente para o outro. Passei mó vergonha, hein? Ai, a Maricinha hoje, ó. Péssima. Eu vou fazer essa coisa olhando para você. Vai, pode fazer. Na tangente. O que eu tô fazendo errado? Merda. É. É. Na verdade, é o seguinte, porque a bolsa, tu falando de bolsa é um negócio de gravidez ignorante. Ah, eu não sabia. Que emoção. Como é que tá o neném dela? Ele não tá neném nenhum, Maricinha. Você é ignorante que tu acha que essas garotas querem pegar a barriga o tempo inteiro que pega nada? Que elas saem para um negócio de festa com o jogador de futebol, elas acham que estão doidas para estar grávida tão nada. É ruim. Elas fazem tudo, mas não dá nada. É barriga delas? O que, bicha? Que chegou aí um piruê, um fuzuê da piranha. Ah, não, tô grávida, não sei o que, tô grávida. Aí o doutor Ajudo viu, falou, não tem bebê. Ela falou, não tem bebê. Ela falou, não tem bebê, que eu fiz um negócio de jogar. Ela falou, ah, não tem. Mas não tinha barriga também? Eu não tinha barriga, tava mais negativa que a menina. Como é que vai ter bebê que ficou a barriga pra dentro, bicha? Ah, minha barriga também é bem negativa, sabia? Às vezes eu olho no espelho e a minha barriga fala assim pra mim, Solange, para de comer pão. Solange, vai malhar. Sabe aquela coisa, deixa a gente pra baixo, assim, bem negativa mesmo. Eu sei bem como é que é isso, minha barriga faz isso comigo. É? Mas o Sassá, me conta. Aí a mulher não tinha nada, é isso? Não tinha nada. Aí ela falou assim, ah, queria falar de parto, bicha, falou bicha, eu falei, bicha não, mas afetivo. Aí ela falou, ah, onde é que tá? Eu falei, você pega ali pra direita, atravessa a rua, no outro lado, você vira ali pra esquerda, cai naquele beco, é ali. Que isso, Sassá? Você mandou ela pra um lugar errado. Pra um lugar errado, amor. Lá que é o pagode do arranca-rabo. Ali é um todo tem filho. Amor, o quê? Marisinha fez três lá. Nossa, Marisinha. Eu sei nada. Não pode, fiz nada. Fala com isso, eu conheci tia um na igreja, tia, para com isso. Ah, mas antes da igreja, né? Eu tava frequentando o negócio lá que tia um bebia. Ah. Tia um bebia. Aí eu conheci ele lá, já tava frequentando. E eu era virgem, né? Aí engravidei no meu de milhão, a gente foi pra paquetar. E aí ele me fez um filho lá. E aí foi isso, né? Eu era virgem, ninguém queria comer, tia um meio bêbado, acertava ou não acertava, até que ele acertou um boneco, e aí depois vieram os dois. Mas vieram os dois como? De Deus? Não, tá, tá, tá. A gente fodeu. Quer dizer, o primeiro acertou e depois... Ah, claro que eu não fudeu, não. Ah, por favor, né, Marisa? Ah, quer dizer, agora o negócio tá ruim, mas eu já fudi e foi muito. Ah, tá. Tu fudeu com a vida dele, né? Tu fudeu com a vida do homem que te comeu. Eu, talvez, eu te amo, quer dizer. Por favor. E hoje eu fudei muito aqui com o Clóvis. Quem é que tu deveu, Marisa? Deixa de ser só se tu dá pro Clóvis. Aqui o maqueiro do hospital. Então tu não pode falar que eu não fudo. Então, fudendo a vida do homem. Gente, por favor, sinceramente. Só ele conhece o peru. Entendeu? Conhece o peru? Porque ela conhece os perus e ela está de novo. Acabou, para a gente. Acabou, para mim, para mim. O que que é, amor? Para botar na roda, vamos botar, amor. Eu não vou me repartar com você. Eu não vou me repartar com você. Acabou. A gente sabe que tu era piranha. Agora falou que você mudou. Ah, mudei para religião. Pironha. Pironha não morre, amor. Pironha é eterna, amor. Para de ligar. As pironhas não muda, não. Para mim já deu. Para mim já deu. Tá bom? Já deu bastante, Marisinha. Vai se foder. Vai você. Que isso, gente. Não gosto das mulheres. Eu não gosto das mulheres. Ah, não. Agora eu estou na igreja. Mas antes era piranha. Piranha. Uma vez piranha, sempre piranha.